Tem 20 processos, 48.500, 42.49, 2004.69. Alteração da potência instalada da usina termoelétrica vertente, otorgada à usina vertente limitada pela resolução autorizativa 266 de 2006, localizada no Recife de Guaraci, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Também vou resumir esse caso, é uma UTE, a bagaça de cana, já autorizada desde 2006, pela resolução 266, que em 4 de 11 do ano passado solicitou a alteração de sua capacidade instalada, passando de 8.000 kW para 48.000 kW. A SCG instruiu o processo pela nota técnica 422 de 12, e a minuta de resolução foi chancelada pela Procuradoria Geral. A documentação está tudo ok. Conforme a nota técnica da SCG, a documentação atendeu a resolução normativa 390 de 2009. Por isso, passo para o dispositivo de voto. Diante do exposto, que quando o processo 48.500, 00.42, 49.2004, 2009, voto pela emissão de resolução autorizativa, que visa alterar de 8.000 para 48.000 kW a capacidade instalada da UTE vertente, e manterem 50% do desconto concedido na autógrafa relativa à UTE vertente, que é aquela autógrafa anterior, enquanto a potência de entrada na rede for menor ou igual a 30.000 kW. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu emitir resolução para aprovar a alteração de 8.000 para 48.000 kW, com a capacidade instalada da UTE vertente, e manter 50% do desconto concedido na autógrafa relativa a essa UTE, enquanto a potência de entrada for menor que 30.000 kW. e manter 50% do desconto concedido na autógrafa relativa a essa UTE.